E essa edição começa com um alerta. Amortecedores de carros recondicionados têm sido vendidos sem passar por consertos, como é o esperado. Com a vida útil e a segurança comprometidas, esse tipo de equipamento coloca em risco, claro, a vida dos passageiros e de motoristas. Com uma câmera escondida, fomos a uma loja especializada em peças de carros em São Paulo. Tem amortecedor de porta aí? É? Tem 24. É, dois, dois dianteiros. São 110, cara. 110? A venda de amortecedores recondicionados é permitida e o vendedor explica como é feita a reforma do equipamento. Você é remando afaturado, como é que é? É remando afaturado. Mas como é que faz? Para remando afaturado, como é que é? A gente abre dinheiro, troca arretentor, troca arreparo. Você troca a parte de dentro? Pessuriza ele. Nossa equipe desconfia. Dá para confiar, né, moço? Dá para? Dá, é um ano de garantia. Um ano? Qual que é? De remando afaturado para ter um que eles falam que é reaproveitado? É, então, é porque assim, tem algumas pessoas que pegam a capa e falam assim, mas não é isso que eu acho. A gente não faz isso aqui não, né? Não, não. A gente não pega isso, mas faz o que tem que fazer, né? E com preços que chegam em média três vezes menos que um novo, muita gente acaba sendo atraída. A questão de gastar, meu, e do jeito que está a situação, então nós queremos gastar bem menos, né? Então, aí compra é usado mesmo. O amortecedor é fundamental para dar segurança e estabilidade, por exemplo, na hora de fazer uma curva ou passar por um buraco. Mas antes de sair por aí trocando a peça por uma recondicionada só porque ela é mais barata, verifique se o local é realmente de confiança. É que tem gente vendendo o amortecedor como recondicionado sem realmente ter sido. E foi o que aconteceu com os dois amortecedores dianteiros que compramos na loja. Eles foram apenas pintados para dar uma impressão de novo. Para confirmar, levamos para serem testados em uma das principais fabricantes da peça no mundo. Ao lado de um amortecedor novinho, não há muita diferença. Por isso, testamos em uma máquina que simula o funcionamento deles em um carro. E o resultado chamou a atenção. Se eu montar as duas peças no mesmo carro, eu vou ter um comportamento diferente do lado direito para o lado esquerdo. Então a gente percebe que uma peça está com mais carga, que é essa com a linha vermelha, e uma outra com menos carga, que está com a linha preta. Então essa diferença de carga no eixo, ela é muito significativa para muitas vezes perder o controle do carro e estar sujeito a sofrer um acidente. Depois, abrimos o amortecedor para análise do óleo. A cor escura denuncia. Ele não foi trocado. Veja como é um óleo sem ainda ter sido usado. Primeira coisa, a gente percebe que os óleos estão diferentes, não só na coloração, mas também em termos de viscosidade. E a quantidade também, a gente percebe que há uma diferença grande também. É importante salientar que o amortecedor é um item de segurança. Então toda vez que você for trocar uma peça, o ideal é que ela seja nova, para que você tenha total controle e segurança no dirigido do carro. Obrigado. Obrigado.